Música Música Vamos lá Um calma Segura ele Ganha a lateral dele A lateral Calma Deixa ele vir, deixa ele vir Ganha a lateral dele Isso Outro cutucado Outro cutucado Isso Isso Calma Sente nisso Um, dois Bora, aí ó Boa Calma, calma Toca e sai Um só Boa, toca e sai Isso Trabalha a esquiva Sai fora Ok Faz ele girar Vai Juan Faz ele girar Fazer o jogo Isso 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 Boa Um, dois Sai, sai Sai Juan Um, dois, sai Sai Calma Sai 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 Um Clar-liz O Do 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 Vai! 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 Afasta, relaxa, tranquiliza. Bora, quero um cruzeiro, quero esse cruzeiro entrar. 3 em linha, 1, 3 em linha! Isso! 3 em linha, 1! Isso! Não esquece o 1, meu quer dizer! 3 em linha, 1, 3 em linha. Isso, 3 em linha! Ah, na esciva! Bora! Cruza, cruza! 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 Bora! 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 Isso! 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 Vamos! Vamos! Boa! Ei, ei, só mais calma. É assim. Leva o final. Jame. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Não dá a ver se dá o quê? Não dá a ver se dá o quê? Cidinho por calma, tá? Calma, professor. Calma, professor. Calma, cê lá. Vão lá voa, professor. Viu, Juan? Boa, José! Solta o túco! Solta o túco! Isso! Calma! Isso! Cadê o meu cruzado aí? Cadê o meu cruzado? Solta a mão, José! Solta a mão! Calma! Ele está no desespero já! Calma! Ele está assustado, José! Cutuca! Angola espetura! Isso! Agora sai! Respira! Cutuca! Sai! Isso! Isso! Cadê ela? Boa! Sai! Respira! Mantenha a calma, pô! Mantenha a calma! Ele tem que correr atrás! Calma! Cadê o meu jab e o meu cruzado? Quando ele der um passo! Quando ele der um passo! Olha o meu ar! Bora! Isso! Com calma! Com calma! Sai! Solta o jab e sai! Trabalha aí na lateral dele! Cadê a lateral dele para trabalhar? Bora! Aí! Boa! 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 Isso! De novo! Isso! Boa! Fecha aqui! Fecha aqui! Fecha aqui! Jab de encontro e pula a pé no final! Isso! De novo! Isso! Isso! Vai chamando! Vai chamando! Coba! Boa! Hijo! Vai cabelo no pé! Vai longo, caho! Boa! Boa! Cabeça! Bora! Calma por!!! Cabeça! Bora! Cabeça! Pormuşa! vai! 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 vou! vamos lá! ei! vai deixar, vai deixar! vamos! 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 olá, cara! . 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 Vai pegar, vai pegar, vai pegar Vai pegar, vai pegar Vai pegar, vai pegar Watts Isso, pés, pés Vai ser essa cabeça E sai galã, tá acabando Vai, vai, vai Stop Watts Vai pegar, pô Vai pegar, pô Vai pegar, pô Ó o Alpen, ele tá abaixo na cabeça Ruar, sobe esse trecho pra mim Ó o Alpen, José, ele tá abaixo na cabeça Quer me gancho? Isso Sai, Ruar, sai, sai Sai, sai Sai, Ruar, sai Ó o Alpen, José Deixa aqui, sai Ruar, sai Respira Respira Respira, ele tem que correr atrás, pô Relaxa Tô de altinha, José, então De russa Ó o Javi, Javi Ó o Javi, o Javi Ó o Javi Ó o Javi Ó o Javi, cruza Ó o Javi, cruza Isso Bate em pico Ele tá aqui toda hora Bate em pico É agora É 10 segundos É agora Mata pro Javi Mata pro Javi Mata pro Javi Isso O Javi Ó o Javi Ó o Javi Vai Mata pro Javi Ó o Javi Da Ó Viva Viva Aplausos Subimos a metal